Boa tarde, senhores vereadores, público que nos acompanha de forma presencial, bem como de forma virtual, por meio do site da Câmara de Vereadores de Cristiúma. Presentes eu, vereador Nicola Martins, vereadores Obadias Benoni, Zairo Casagrande e Antônio Emanuel. Ausentes, vereador Paulo Ferrarese e Júlio Kaminski. Estamos abrindo os trabalhos da 23ª Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação do dia 22 de julho de 2024. Questiono ao assessor dessa comissão, se tem algum comunicado a fazer. Da mesma forma, questiono ao vereador secretário Nicola Martins, se tem algum comunicado a fazer. Ato contínuo, seguimos o trabalho, passando a palavra ao secretário vereador Nicola Martins. Som, som, som. Peguei o outro aqui. Projeto de lei 42, com o substitutivo global número 1, autor, prefeito municipal, que dispõe sobre a construção do prédio da Câmara de Vereadores de Criciúma. Autoriza o chefe do Poder Executivo a incluir despesas em ação existente e suplementar o orçamento municipal no exercício de 2024 no valor de 10 milhões de reais por conta do remanejamento de dotações. Parecer de legalidade e condicionalidade da casa. O relator, vereador Paulo Ferrarese. O vereador Paulo Ferrarese, ausente. Passamos para o segundo projeto. Projeto de lei PE 45, com o autor, prefeito municipal, contra pedido de tramitação de urgência. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a suplementar o orçamento municipal no valor de 29 milhões de reais por conta de transposição e da outras providências. Parecer de legalidade e condicionalidade da assessoria jurídica da casa. E o relator é o vereador Nicola Martins. Sr. Presidente, primeiramente, em relação à urgência, eu gostaria de me manifestar contra o pedido de urgência. O pedido de urgência está em discussão, em votação. Os favoráveis permanecem com a missão e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Permanecerei com a matéria, presidente. Então vamos para o terceiro projeto. Projeto do Poder Executivo, autor, prefeito municipal, com o pedido de tramitação de urgência. Autoriza o Poder Executivo a efetivar o pagamento de indenização particular de bem imóvel desapropriado amigavelmente. Parecer da Casa de Legalidade e Constitucionalidade, o relator é o vereador Zairo Casagrande. P.E. 46 de 2024, trata-se de parecer desta comissão acerca do projeto de lei do Executivo 46 de 2024, que autoriza o chefe do Poder Executivo a efetivar o pagamento de indenização à Sociedade Esportiva Juventus, Futebol Clube da Mina do Toco, escrito sobre o CNPJ 80-165-350-1000, ao contrário 47, correspondente a desapropriação amigável de bem imóvel, medindo 489,92 metros quadrados. Situado nesta cidade, localizado na Rua Itália, bairro Mina do Toco, sendo parte do imóvel registrado sob a matrícula 96678, com cadastro imobiliário 968945, e avaliado em R$ 30 mil. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, quanto às questões de legalidade e constitucionalidade, a tramitação do projeto é permitida, uma vez que não infringe os dispositivos contidos no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, e no artigo 50, inciso 2, 3 e 4 da Lei Orgânica Municipal. Se faz necessária uma análise mais apurada da Comissão de Fiscalização desta Casa, uma vez que é necessário apurar as condições do imóvel e se ajusta à indenização. Dessa forma, opino pela legalidade e constitucionalidade do presente projeto, com pedido de urgência, não tem problema, encaminhando para a análise da Comissão das demais Comissões. Então, o vereador é favorável ao pedido de urgência, então vamos colocar em votação o pedido de urgência. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por 4 a 1. Em discussão, o parecer do vereador Zairo, pela legalidade e constitucionalidade do projeto. Não havendo quem queira discutir em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 47, autor, prefeito municipal, com pedido de tramitação de urgência, autoriza o Poder Executivo, também a efetivar o pagamento de indenização a particular de bem imóvel, desapropriado amigavelmente. O parecer da Casa de Legalidade e Constitucionalidade, o relator é o vereador Paulo Ferrarese. Vereador Paulo Ferrarese, ausente, então passamos para o próximo projeto. Projeto de lei 44, 2024, autora Giovanna Zanetti, denomina Rua Regina de Araújo Laurindo, o parecer da Casa de Legalidade e Constitucionalidade, relator, vereador Obadias Benones. Com a palavra, o relator. Sr. Presidente, ainda não aguardo, muito boa tarde, ainda estou no aguardo da certidão que está um pouco ruim, muito ruim ali, a proponente já ficou de, essa semana, falar com os familiares, então ficarei ainda mais essa semana com o projeto. Projeto de lei 41, autora Arleura Silveira, declara utilidade pública a gerar, geração de emprego, renda e apoio ao desenvolvimento regional, parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Casa, e o relator é o vereador Obadias Benones. Sr. Presidente, documentação tudo tranquila, tudo em dia, atendendo aqui os requisitos da Casa, do nosso regimento, então sigo o parecer dessa Casa, Presidente. O parecer do vereador Obadias Benones em discussão. Eu gostaria de discutir, Presidente, queria só entender o que é essa associação, não conheço, entender um pouco mais sobre a instituição, se o vereador Obadias puder ajudar, inclusive, da onde surgiu, quem é, qual é o objetivo que ações realiza, está aqui na justificativa, vereador Nícola, fundada em 22 de março, em 2022, numa associação civil e direito privado, sem fins lucrativos, de assistência social, acho que ela estava dentro do requisito de ONG, é isso, né? A qualificação à plena integração do mundo do trabalho, em acesso ao conjunto das provisões sócio-assistenciais, na forma do... Ela está operante desde 2022, dia 22 de março. Tem toda uma... Satisfeito, Presidente. O parecer do vereador Obadias continua em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Só para destacar que esse projeto vai direto para o plenário. Projeto de lei... Provado por unanimidade. Projeto de lei 49, autor Zairo Casagrande, estabelece direitos e consolida a política social municipal para a população em situação de rua. Aparecerá caso de legalidade e constitucionalidade, do relator vereador Antônio Emanuel. Com a palavra o relator. Senhor Presidente, esse projeto eu vou assegurar ele mais uma semaninha, que eu quero me interar bem dele, que eu não tive a oportunidade de estudar ele, e ver com esse projeto, para não parecer com mais conhecimento. Então, o PL continua com o vereador Antônio Emanuel. Vamos para a próxima matéria. E por fim, o projeto de lei complementar PL nº 4, autor Zairo Casagrande, acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 394 da lei complementar 287 de 2018, que é a lei do Código Tributário Municipal. Aparecer da casa é de ilegalidade, e o relator é o vereador Júlio César Camins. Eu estou seguindo o roteiro que me deram aqui, vereador Zairo. Justamente. Permanece, então, com o vereador Júlio César Camins. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida. O assunto do projeto já foi encerrado. Do relator, como não está presente, não vai se falar mais. É que eu queria ver a possibilidade, se é legal ou não. Tipo assim, o PE42, que está sobre a relatoria do vereador Paulo Ferrarese, que não se fez presente nem segunda-feira passada e nem nesta semana. É que esse projeto, o PE42, é um projeto relativo e referente à Câmara de Vereadores. E é um projeto que a gente entende que se tem uma grande ansiedade de que se aí estou aqui para frente para que se execute isso daí, porque tem prazo, tal, coisa parecida, e se havia a possibilidade de um outro vereador relatar esse projeto. Vereador, o senhor pode relatar esse projeto? Fica com a sua relatoria, então. Então, tá. Eu posso relatar? Sim. Esse projeto foi dado pela legalidade, vem um substitutivo global ao projeto. Eu acho que esse substitutivo, ele completou aquilo que a gente tinha que não se tinha para reforçar as informações devidas. Eu dou pela legalidade e constitucionalidade em caminho às demais comissões. O parecer do vereador Antônio Manuel em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião da CCJ. de af disag Excellent. Eu vou matar vários quero imagens. Obrigado. Eu vou matar-me demonstrar. E nãoape. Obrigado. Eu vou matar-me.